Música Sei que há contas a pagar E há razões pra terminar A semana toda ficou para trás Ela tem trabalhado demais Música Como seria melhor Se não houvesse refrão nenhum Mas há E no seu apartamento Ela se esquecia de tudo Parecia uma princesa Não se importava com o resto do mundo E largar os pés em cima da mesa Música Música Como seria melhor Se não houvesse refrão nenhum Mas há E no seu apartamento Ela se esquecia de tudo Não havia contrato Ela segurava o seu coração E largava as roupas pelo chão Música 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 Música